Soja, milho, trigo e arroz. Hoje, 25% da nossa alimentação está baseada nesses 4 grãos. Mas a gente não evoluiu consumindo a quantidade e a qualidade de carboidrato que a gente tem hoje. Quando a gente come alimentos que vêm de um terreno doente, alimentos produzidos com agrotóxicos, onde se usa fertilizantes químicos, aquele ambiente daquele alimento é um ambiente doentio, é um ambiente de desbiose. Aquele solo é pobre de micro-organismos saudáveis. E isso é o que vem para o nosso corpo. A gente tem comida de forma tão errada que se criou uma profissão nas últimas décadas verdadeiramente necessária hoje em dia para nos dizer o que, como e quando comer. Se apenas a gente comesse comida de verdade, como a natureza nos entrega, a quase totalidade dos problemas decorrentes da má alimentação não existiria. Então a floresta é a antítese das comidas geradas em laboratório, da monocultura, do tédio. E a floresta está aí para justamente quebrar com esse tédio e melhorar a nossa saúde. Vamos falar um pouco sobre nossa vontade de ajudar a resolver um conjunto de problemas muito interligados e que nos propomos a regenerar através do sistema regenerativo da floresta. É o problema da saúde e nutrição, o problema da justiça social e a urgência climática. São três problemas que não fomos nós, eu e você, que começamos. Mas sim, nós estamos dando continuidade hoje através das pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Vão falar também da vida da gente, dos biomas externos, de formas de expandir e fortalecer essa vida. Vão falar do bioma da floresta amazônica. O ecossistema do planeta evoluiu há milhões de anos para chegar na complexidade atual. As relações entre flora e fauna também. A monocultura de plantas, animais e ideias devastou essas conexões às florestas na sociedade e na saúde de cada um. No campo da produção de alimentos, temos dois sistemas que permitem uma produção regenerativa na floresta. A beleza desses dois modelos, baseados nas práticas ancestrais dos povos originários da floresta, agora modernizados e aprimorados com a ajuda de novas descobertas científicas, é que eles são regenerativos em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico. Este tipo de sistema é capaz de gerar muito mais renda ao produtor, principalmente aos pequenos produtores. É um ganha-ganha. Produtor, floresta, consumidor, habitantes do planeta. Uma imensa parte da Amazônia brasileira hoje é protegida e conservada a partir de povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando de povos indígenas, comunidades quilombolas, pequenos agricultores em pequena escala de produção e, sobretudo, extrativistas. Modos de vidas tradicionais, culturas ancestrais, que foram culturas desenvolvidas na convivência com a floresta, se adaptando às condições em que a floresta oferece e, sobretudo, valorizando a diversidade que a floresta amazônica nos entrega. Não tem mais espaço para os modelos antigos. A gente está aqui para mostrar e tentar, junto com vocês, um novo caminho, para tentar acertar, consertando. E esta é a regeneração sistêmica que queremos incentivar através do Sistema Regenerativo da Floresta, que vai nos trazer desenvolvimento econômico com regeneração social e ambiental. Ao longo desses seis episódios, você vai descobrir o que é um sistema novo ao redor da nutrição e sua relação com o meio ambiente e a sociedade. Todo dia você faz decisões muito importantes que afetam muito a tua saúde, o teu microbioma e o macrobioma, tudo ao nosso redor. Além do nosso garfo, você também vai conhecer, se já não conhece, a potência de uma garrafa térmica e você poder ter acesso aos alimentos dos melhores biomas do planeta, em pó, liofilizados. Isso faz parte do Sistema Regenerativo da Floresta e essa garrafinha aqui vai facilitar tudo isso para você. E bem-vindo você ao Sistema Regenerativo da Floresta.